Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Ó, Tiago, Marcos Rodrigues, Tiago atrasou porque estava passando hidratante nos glúteos, eu não sabia que era um hábito, e Tiago atrasou porque estava derrotando, esse é o Bernardo Giovanni, Tiago atrasou porque estava derrotando o Vitor Santos em Gotham. Ah, metaforando. Metaforando. Que é outro que marcou, na verdade não marcou, ele ficou de marcar, falamos milhares de vezes, eu e o produtor dele lá, que eu não lembro o nome mais também, gente boníssima, mas também não deu certo. Mas eu gostei disso aí, porque ele perdeu 40 mil inscritos. Quem é o Metafor Evers? Por causa dessa, pelo menos a última vez que eu ouvi, perdeu 40 mil inscritos depois dessa treta, porque meio que o Sentinelli meio que, entre aspas, desmascarou ele, né, dizendo que era uma pseudociência, não sei o que, e ele processou o Sentinelli por 100 mil reais e perdeu também. Perdeu também. Ah, eu sempre sou a favor do comediante. Eu também, mesmo com o comediante que falta, eu tô do lado. E eu, pô, eu não conhecia direito o trampo do Sentinelli, fui estudá-lo, né, pra... Pô, o cara tá indo bem aí, muito legal o trampo dele, mas pena que ele marca o horário e não vem. Exato. Porque fora isso, ele é ótimo. Usar um Rolex bem de direita pra ele, meu, pra ver se o horário tá certo. Marcar com o velho da Havan, ver se ele não vem. Ele vem, chega no horário, de terno, verde. Pra bater no velho da Havan, né. Porra. O velho da Havan sempre marca e sempre vai nos Rolexes. Sempre vai. Sempre vai. Você já viu uma sketch do velho da Havan? É a do sorvete? Do sorvete, eu vi hoje. O Sentinelli tem um vídeo fazendo... É, eu vi por causa dele também, muito engraçado. É muito bom, cara. É muito engraçado. Você até gosta um pouco do velho da Havan, depois que ele fez aquilo. Você falou, o cara é multimilionário. O cara tá achando que é o Didi Morcó, velho. O cara meteu um terno verde. Cara, muito engraçado. Mano, o cara mandou rodar na gráfica, embalagem de sorvete, o de limão ou o de bosta. O cara se esforçou muito por aquela sketch, entende? Ele deu... O velho da Havan é maravilhoso. Cara, eu até desgostei menos dele ali. Eu falei, porra, legal. O cara alugou um cara de picolé. Teve a ideia. Será que ele escreveu sozinho aquela porra? É. O pior de tudo é que a cabeça dele é tão doida, que eu não duvido. O que é essa ideia? Como que um cara desse fica multimilionário, né? Cara, é uma coisa que se aprova todos os dias, é que os bilionários são burros. É. Mano, foi alguma questão de sorte. O cara era bom em fazer uma coisa muito específica que garantiu. É impressionante, cara. É impressionante quanto de gente burra tá multimilionário. Eu não consigo. Pois é. Mas você sabe que o velho da Havan, ele... Além de ser a superprodução ali, né? Além de ser... Superprodução. A superprodução. Baita ator aquele cara. Porra, mano, mandou pegar um carrinho de sorvete. Certeza que aquele cara era o dono do carrinho de sorvete. Certeza, bicho. Certeza. Pode ser, pode ser. Mas o velho da... O cara lá que fez pra ele, assim... Eu fico pensando. Quando o velho da Havan chegou... Eu não sei como é que funcionam essas coisas. Eu não sei se tem o assessor do velho da Havan que ela falou com ele. Ele falou assim, ó, cara, tem uma ideia de um vídeo pra gente fazer. Você curte o Bolsonaro, né? Aí o cara fala, é, o Bolsonaro. Ele falou, tem que curtir. É, não, curte o Bolsonaro. Tá bom? Aí ele falou assim, olha só. Eu vou fazer um sketch que eu vou ir com a sua coisinha de sorvete. Eu vendo sorvete pra você. Já mandei rodar na gráfica já. Tal de bosta. Mandei. Tal de bosta. Mano, você é foda aqui. Não dá pra mandar rodar um, tá ligado? da gráfica, pra liberar a máquina, você tem que mandar rodar 500. 500 sorvete de bosta. Mesmo que você mande embalar depois um sorvete foda com aquela embalagem, não dá vontade de comer, né? Você tá, porra, um sorvete, mano, foda do caralho aqui, é um magnum. Tá escrito bosta do lado de fora, você fala, mano, eu não quero comer isso. Não é um sorvete pra ser, você faz cocô, dá uma aliviada, de bosta. Isso aqui é uma bosta. E aí ele falou, cara, como é que vai ser? O que eu tenho que fazer, então? Eu vou te mostrar o sorvete de limão, as duas opções que eu tenho, limão e de bosta. E aí você tem que ficar em dúvida. Puta à toa. Meryl Streep brasileira. O cara, ó, meu, tem que ficar em dúvida entre bosta? Você tem que ser um completo idiota. Tenho certeza que aquele cara botou no Lula, meu. Certeza. Mas tem que ficar em dúvida, é, tem que ficar em dúvida. É. Caralho, mano, não tem essa qualquer pessoa. Essa dúvida é muito boa, meu. Será que bosta? Eu não gosto de limão. Bosta eu nunca experimentei, né? Caralho. Tipo, bosta talvez eu goste, limão eu tenho certeza. Sou aberto a novas oportunidades aí, novas experiências. Gênio, coisa de gênio. Ai, meu Deus do céu. Parece uma parábola da Bíblia isso aí, né? Exatamente. Muito bom, excelente, velho. Um abraço aí pro meu irmão. Grande roteirista de cinema. Amigo do programa. É. Amigo do programa. Tchau. 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 Tchau.